Felipe, Caio, essas eleições têm mais ainda o caldo das redes sociais, mas nessas quase três décadas acompanhando eleições, a gente nunca viu até aqui, é bem pontuar, uma mudança muito grande do que está apontado, digo em relação à disputa de segundo para a presidência, do que está apontado por todos os levantamentos, não se repetir no momento em que você tem a verificação, eu digo nessa reta final, mas a gente tem sim o incremento da rede social num papel muito importante, o Caio falou sobre a abstenção e a tal reverberação disso tudo nas redes sociais, esse caldo de novidades, embora a rede social não seja novo, mas pela robustez de agora, estou repetindo essa palavra nos últimos dias, mas é porque ouvi demais, isso pode dar um certo fator de sim, de até de expectativa maior, o que você acha, Felipe? Boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos, é muito pouco tempo depois do debate para ser explorado nas redes sociais, mas existe esse tempo, pelo menos 24 horas existe ao longo do sábado, até o final da noite de sexta-feira de hoje, um pouquinho, domingo de manhã, existem sim eleitores indecisos que vão estar de olho nos debates, se os candidatos sabem muito bem disso, mas eu digo isso porque eles podem explorar ali frases de efeito, discursos bem ensaiados para servir de recorte para a rede social, e frase de efeito que eu digo é aquele slogan mesmo publicitário, que seja muito conveniente para uma demanda que eles tenham percebido ao longo da campanha, que existe ainda, principalmente nesse eleitorado que não está decidido. Então, assim, é um conceito de publicidade intensiva nessas 24 horas, e eu acho que eles vão soltar algumas peças ali no debate. Alguns analistas dizem que está tudo muito cristalizado, que o debate não deve surpreender, porque são duas figuras muito conhecidas, o Lula governou durante oito anos, depois fez a sucessora, já o Bolsonaro está aí há quatro anos nessa era de redes sociais, o que multiplica também a visibilidade, e eles chegam já no final da campanha muito acostumados já com os temas a serem debatidos, com as armas adversárias, aqui no sentido metafórico, é claro, mas tudo pode surpreender, como qualquer jogo, quando você está ali ao vivo enfrentando o outro, pode ter o fator imponderável, e é isso que torna interessante também. Jair Bolsonaro vem de uma semana de desgaste, são duas semanas, na verdade, teve a repercussão da declaração sobre as meninas venezuelanas, que ele insinuou de prostituição, teve o caso do Roberto Jefferson, teve a exploração petista da questão do salário mínimo, envolvendo ali o Paulo Guedes, talvez o Bolsonaro se antecipe se tiver oportunidade, não sei exatamente se ele vai fazer isso, mas poderia ser uma estratégia, antes de o Lula criticar, ele já dizer que não vai fazer nada daquilo que a campanha está dizendo, que o Lula mente, etc. Aliás, é uma palavra bastante comum que deve ser usada hoje, você mente, 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 foi a palavra que talvez mais tenha aparecido nos últimos debates. E teve esse caso das rádios, que parece que recuou um pouquinho, esse arrependimento do Fabio Faria, insustentável, porque eles não apresentaram provas e não apresentaram dentro do prazo. Mas como a nossa repórter Tainá disse, isso é um duelo do Bolsonaro com o TSE, e que até, de certa forma, nessa semana favoreceu o Lula no sentido, não o eleitoral, porque isso vai depender da opinião do eleitorado, mas no sentido de deixar o Lula quieto, se ensaiando, se preparando para o debate, porque o ataque não era com ele, então ele não ficou na defensiva, ele pôde fazer a campanha do jeito dele. A gente sabe, só para concluir, que o Bolsonaro foi muito incisivo contra o Lula em relação à corrupção, e o Lula tem dificuldade em responder. E o Lula foi incisivo em relação à pandemia com o Bolsonaro, e ele tem dificuldade, eles devem ter ensaiado muito, e ensaiado também como devolver isso para o adversário, para não ficar muito tempo naquele tema em que eles ficam nas cordas. E a economia deve ser o maior embate ali, para tentar levar ali as mentes e os corações dos indecisos.